Ok, então vamos fazer a demonstração aqui desse teclado, é o teclado SX900, tá? Fazer a demonstração dos timbres dele. A questão dos timbres, dos ritmos, é muito parecido com o SX700, tá? Claro que tem suas diferenças, né? O SX700 vai ter um pouco menos de timbres, um pouco menos de ritmos, né? Mas a questão de qualidade, eles são tudo meio parecido, tá? Esse aqui tem a parte de microfone, tem coisas a mais, espaço, memória mais ampla, né? Tem 1GB de memória para instalar sample, né? Ele é muito, é um espaço muito grande, né? É um teclado muito bonito, né? Um teclado muito legal. Então, você que está adquirindo um desse, né? Inclusive a gente, nós trabalhamos com venda desses teclados, entregamos ele programado para você, tá? Prontinho, como você quiser, com os estilos de ritmo que você gostar, tá? Você pode entrar em contato com a gente que a gente tem esses teclados disponíveis para venda. Tanto o SX700, com o SX900, outros modelos da Yamaha também a gente tem disponível. É só entrar em contato com a gente, a gente sempre deixa o contato aí na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos à parte de demonstração. Então, aqui a primeira página que a gente entra aqui, é como se fosse pastas, né? Você entrou aqui, né? Aqui nós temos os pianos, né? E aí tudo com toque na tela, ó. Você dá um toquezinho na tela aqui, né? E você entra nas opções aqui, ok? Primeiro o piano. Ok? Esse é o piano, aí depois tem o... Ah, eu não vou demonstrar todos, porque fica muito, né? Mas para ter uma noção dos tipos de piano que ele tem, né? Aí aqui vem os órgãos, né? O som de órgãos. Enfim, uma infinidade. Guitarras, né? Enfim, violão, guitarra, distorção. Tem muita coisa boa. Os acordeão, né? Clarinete, né? Aqui. Armonica, joga, tia, zibok, né? Ele tem... Só da memória dele, um acordeão muito bom já. É bem legal. Extendings, né? Aí vem, entra aqui a parte de trompete dele, né? O bridge trompete já é original nele mesmo. Trompete, né? Trompete, legal. Golden trompete, golfe, silver trompete. Trombone. Trombone. Aí vem os outros sons aqui, né? Aqui tem outros... É, não dá pra gente mostrar porque é tudo o que é demais, né? Os sons muito bonitos, né? É... Baixos, né? Enfim. Os ledding. Percussão, né? As partes das baterias e... A qualidade é muito boa em bateria. Aqui não dá pra gente mostrar tudo, mas tem muito, né? Enfim. Aqui vem a parte do sample, né? Depois eu vou mostrar o sample que eu já... Quando a gente venda, a gente já instala o sample, né? Mas se você comprar um sample, você vai instalar nessa pastinha aqui. Aqui que tem muito espaço pra você botar muito sample aqui na memória dele, tá? Pro lado de cá, né? Nós temos a parte do... Dos estilos, né? Que são os ritmos, né? Quando você compra... Aí pega o teclado, você olha essa tela aqui. A gente fica meio perdido, né? Porque ele é um pouco diferente, os acessos, né? Mas depois se você pegar o jeito, é bem tranquilo. Estilha aqui, voice aqui, tá? É bem, bem tranquilo. Então os estilos estão aqui, ó. Apertando aqui. É, você... Você já seleciona. Lembrando que é tudo aqui, manual. Com o dedo mesmo, você faz aqui, tá? Você seleciona aqui, ó. Esse botãozinho aqui que liga o acompanhamento, tá? Esse aqui liga o acompanhamento. Se ele estiver desligado, ele vai ficar assim, ó. Sem... Aí você ligando. Aí tem... Sons muito legais. Daí, é... Toque cada partinha referente a uma coisa. Aqui é mais um pop, né? Um estilo assim, né? Aqui mais dense, né? Um estilo mais dense. E o Amara, na verdade, ele tem um meio que um... Um padrão de ritmo meio parecido, só que eles vão evoluindo, né? Cada teclado, conforme ele vai modificando, eles vão trazendo uns ritmos com qualidade, muito superior, né? Né? Então, ele vai aumentando as suas qualidades aqui, né? E assim vai indo, ó. Ótimo de valsa. Aí você tem que alterar o tempo aqui, ó. A parte dos tempos, né? Pra chegar no tempo exato de cada música, isso aí você já mais ou menos sabe como é que funciona. Enfim, né? Ele tem muito ritmo na memória aqui. Muito ritmo legal aqui que você pode usar. Vamos ter que selecionar, né? A parte aqui... Tem muito isso aqui, latim. O normal, se você tem um teclado mais inferior, você vai ver que os nomes são tudo meio parecidos, praticamente, né? Só que, como eu falei, todos com mais qualidade, tá? Qualidade é excelente, mas incorporado também os ritmos, né? Essa pastinha aqui é a pastinha do User, né? O Expansion aqui, pra você instalar ritmos, né? Então, eu aqui dentro, eu já tenho aqui um... Eu tenho aqui minhas... Os meus ritmos que estão aqui instalados, né? Olha a diferença, né? Sampleado. Um ritmo sampleado é outra coisa, né? Então, fica outra qualidade. Então, nessa pasta, você pode botar ritmos aqui, muito ritmo, ou você pode usar direto do... USB, direto do pendrive também, tá? Você pode escolher conforme você quer usar. Tem espaço muito grande, pode botar muito ritmo na memória, né? Aí você vê como fica melhor aí essa questão, né? Tá, ok? Normal aqui. Botão liga-desliga, volume. Esse aqui é pra controlar esses botões. Você pode botar várias funções nesses botões aqui, né? Você escolhe o que... A princípio, ele vem configurado pra você botar aqui o reverb, né? Nesse botão. Ó. Que é em tempo real, você tá tocando, você pode botar. E esse aqui também, ele faz um... Ó, deixa mais agudo, mais grave. Ele vem configurado pra essa função. Mas se você apertar esse botãozinho do lado, aqui você pode escolher as opções que você quer colocar. Você tem mais opções aqui que você pode configurar, né? E aí você escolhe o que você quer colocar aqui, né? Tem o ganho da equalização, tem muitas coisas. Eu vou fazer ainda um vídeo mais detalhado, porque tem muita coisa aqui que não se explicar agora, a gente ia ficar muito tempo. Então é só uma demonstração geral, assim, do básico pra vocês poderem entender, né? Aqui eu transpôs, né? Não tem que você pode elevar as notas acima ou abaixo, né? Você que quer tocar uma música num tom, tem dificuldade em tocar em sustenidos e você quer tocar em outro tom, então simplesmente você usa o transpose e ele faz esse processo aí. Tempo, né? O tempo mais rápido, mais lento. Aqui é pra parte de gravação, né? E aqui no mixer você consegue mexer nos volumes individuais. Por exemplo, assim, eu tô com o ritmo aqui, tá meio alto. Eu quero baixar só o volume do ritmo. Eu quero que esse som aqui fique no mesmo volume que tá. Aí eu venho aqui, ó, né? Você apertou aqui em mixer, né? Vem aqui no painel, né? E tendo selecionado pan volume aqui. Você vai baixar aqui. Ó. Ficou bem baixinho. Aumentando. E você pode também fazer isso com esse timbre aqui. Você vai aqui no R1, né? O R2, que são onde ficam os timbres. Você pode aumentar aqui, ó. Aumentar, puxa pra cima. Ou mais alto, né? Então você controla aqui conforme você quer deixar. Tá ok? Esse é o botão mixer. Os ritmos que tem introdução, eles vão estar gravados aqui, né? Então, é... Ali parte a introdução. A, B, C e D, né? São as batidas diferentes, as variações. Tá? O breakzinho é como uma virada também, né? Uma viradinha de bateria, né? Esse botão faz esse efeito aqui, ó. Tá tocando os... Ah, ele faz esse efeito aqui. Tocou, ele toca. Largou, ele para. Esse aqui, ele deixa acionado. Chegou aqui, quando você apertou as teclas, ele vai começar, ó. Tá? Se ele não tiver ligado, ele vai ter... Ligou aqui, ele começa, ó. Se tiver ligado, ele fica preparado aqui, tá? Registros de memória. Esse aqui trabalha com os registros de memória. Tem que fazer um vídeo explicando isso aqui, porque tem esses... Esses dois são relacionados a esses registros aqui. Então você pode gravar vários timbres, como pode gravar... Ritmos junto, né? Eu tenho um vídeo no meu canal explicando, né? Sobre essa função aqui desses registros de memória, tá? Então isso aqui você pode procurar no nosso canal que eu tenho. Eu tenho feito em outro teclado, mas a função é a mesma, né? Você pode ver certinho. Essa parte aqui da... Que é o menu, né? Que você vai entrar, tem muitas configurações aqui no menu. Você pode entrar por aqui no mixer, aquele mesmo que a gente foi antes, né? Tem muita coisa aqui, tá? Muita, muita coisa aqui. Tem o menu 2, ó. Você apertando mais uma vez aqui, não mesmo? Ele vai pro menu 2. Então aqui você tem as partes de estilo criador, onde você vai criar um novo ritmo. Ritmo, todas as funções aqui, tá? E também tem a parte de expansão. Você entrou aqui, você pode extrair o N27, né? Você pode instalar um pack de sample. Você pode resetar. Tem um monte de coisa aqui, tá? Recomendo que você, claro, conheça essa parte pra não ir mexendo nessas partes todas sem conhecer. Porque pode trazer problema, né? De repente... Várias coisas podem acontecer aqui, né? Até as teclas ficarem do mudo. Tem um monte de coisa aí que pode acontecer. Então é bom ter conhecimento nessa parte. Quando entra no menu tem muita função, mas tem que saber mexer aqui legal, tá ok? Sempre que você quiser sair de qualquer função, esse botão é o Easy, tá? Então você tá aqui, você entrou, você quer sair e voltar, você vai apertando ele aqui até ele voltar ao normal de novo, tá? Aqui a parte do vocal, do microfone, né? Que tem que fazer um vídeo explicando essa parte, tá? Playlist aqui também, tem que explicar isso pra vocês em outra função, de outra maneira aqui, né? Vamos lá, o que mais? Harmônia aqui, só pra botar... Ó, você aperta ali e mantém pressionado aqui o acorde e ele faz sair o som duplo, né? É, então saiu o som duplo, sustanho, né? É o efeito, como se tivesse um pedal de sustanho, ele faz um efeito, né? Aqui então o R1 e R2 é onde você vai escolher os timbres, né? Por exemplo, aqui eu tô com um acordeão. Se no 2 eu quiser colocar um... Ó, já botei um outro som junto. Misturei dois som, né? Então eu posso escolher, botar no R1 aqui, eu venho aqui, seleciono ele e escolho um piano. E aqui no R2 eu venho e escolho uma guitarra, por exemplo. Então fica um piano com uma guitarra, né? String, é, bota o que você quiser aí, né? Ok? Então basicamente é isso, né? Aqui tem a parte do pitch band, né? Esse aqui é muito, já veio com um modelo bem... Ele veio com a moduladora no mesmo lugar, né? Aqui, né? Aqui desse lado tem uma entrada de fone de ouvido, tá? Uma saída, quer dizer, né? Você pode ligar o fone de ouvido aqui, pra ouvir e não fazer barulho, não incomodar os vizinhos, né? Você pode botar o fone aqui e escutar aqui, tá? Ele é um teclado, então, muito bonito, assim, a aparência dele, né? Você pode ver que é um teclado muito legal mesmo, né? Então aqui é o expansão, tá? Onde que você... É onde que tem o meu pack de santo, tá? Armazeno aqui todos os timbres, né? Aqui nós temos trompetos. E muitos timbres aqui. Tem muita coisa legal aqui, as sanfonas. Essa pasta aqui vem com bastante timbres, né? Essa pasta, na verdade, são timbres que eu coloquei. Eu tenho esse sample aqui, se você quiser adquirir. A gente tem disponível pra venda, né? O sample pra esse modelo de teclado, que são samples com mais qualidade, né? Você pode instalar um sample aí com ótima qualidade, tá? Então você pode adquirir com a gente. Original, ele não vem com esses timbres. Você tem um sample que você pode baixar daí a marra, né? E ali você pode usar. Mas o timbre é legal pra você poder trabalhar, né? No estilo que você quiser. Então a gente tem esses samples disponível pra venda, ok? Então basicamente é isso, tá, gente? Aqui, esse botãozinho aqui da oitava, você eleva a nota. Se é uma nota que estiver muito aguda aqui, você pode botar ela mais grave, né? A oitava aqui, né? Multipade, que é esses botãozinhos aqui da multipade pra fazer aqueles efeitos, né? Esse aqui é pra você gravar um timbre junto com o ritmo, né? Você pode gravar junto com o ritmo, você pode gravar timbres aqui, né? E tudo são essas funções que ele tem. E aqui temos a saída que tem a entrada de energia. Daí temos aqui a saída sub, né? Auxiliar saída, né? Aqui tem a outra saída LR também. São tipos de saída diferentes. Tem uma entrada auxiliar, né? Você pode ligar alguma coisa aqui pra entrar som pro teclado, né? Aqui tem a entrada microfone, muito show, tá? O microfone funciona muito bem nesse teclado. São entradas de pedais, tá? Aqui tem a saída e entrada MIDI, né? Tem entradas pra dois pendrives aqui, tá? E mais essa saída aqui USB, né? Pra você conectar no computador, né? Ok, gente?